Quando se está com raiva existe a palavra, o grito, os argumentos e até a vontade de ficar longe Quando se está feliz existe o abraço, o carinho, o aconchego e as risadas compartilhadas Quando se está triste existem as lágrimas, o desabafo, a mão estendida e o ombro que vai amparar o rosto Quando se está com saudade não existe nada, não há presença, cheiro, olhar, sorrisos, voz ou proximidade Saudade não tem cor, mas pode ser cinza quando não há volta Ou iluminada como o sol, quando sabemos que estaremos perto de novo Saudade é contar o tempo e acreditar que ele está mais lento É ter a sensação constante de que toda angústia acabará em alguns minutos Dentro de um abraço Saudade é não saber e tentar imaginar onde está quem queremos É música que aperta o peito, riso que desperta o choro Passado que queremos transformar em presente Saudade é reconstituir por muitas, muitas vezes o último abraço e o último sorriso A vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que amo Sem tirá-las do meu coração Saudade A saudade é uma lembrança presente, inocente É na saudade que corações separados se encontram e jamais se esquecem Pois é o sentimento que nem mesmo a morte derrota A saudade é o que fica quando o objeto dela se foi É a saudade que eneva os olhos de lágrimas Mas também aquece o coração A saudade é a saudade que nem mesmo a morte derrota A saudade é a saudade que nem mesmo a morte derrota A saudade é a saudade que nem mesmo a morte derrota A saudade é a saudade que nem mesmo a morte derrota A saudade é a saudade que nem mesmo a morte derrota